eu sou o pato verde eu vou ser um pato do bicão do biquinho do biquinho tem um biquinho da cabeçona mano você da cabeçona com biquinho eu já sou eu já peguei é você tá eu vou ser o bicão com a cabeçona então é você o bicão com a cabecinha foi mal então eu sou o bicão com a cabeça nossa tu é pequeno ou grande eu vou ser minúsculo eu sou pisqueno pequeno tá agora a cor dele eu vou botar amarelo que é a cor de um pato meu deus vai ter os braços verde a cabeça rosa assim é quase um pato de verdade se eu botar a cabeça dele amarelo ficou um pato não fica vamos lá agora vai ser muito brasil velho calma nossa futebol amarelinha alô não sai que não tem nada a ver a nossa o nome tem que escolher a prova o nome eu acho que foi eu acho que foi eu vou escrever o nome é type a name ali eu vou pular o tutorial ah eu tenho meu nome vai ser pink duck se eu continuar o nome vai ser vai ser topper name se eu continuar eu quero ser o o doutor eu sou doutor whip maxpeed doido eu entrei no jogo mas eu tô no tutorial aqui eu vou só pulei o tutorial 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 a piada a piada boa a piada aí agora eu tô agora eu tô no playground talã agora sim para para agendar eu tô vendo um pato vermelho sou eu sou eu a caindo acredito que você pode muito na viagem sabe porque seus inimigos outro ?」 a gente tem uma equipei me inventaram ou um agente muito efeito kkk ai recio tem que irá ver se começaNice Eu acho que é impossível, velho, adiciona, adiciona, adiciona como amigo de todo mundo, adiciona, adiciona, primeiro vocês, cadê, quem é tu, tá, tu é o robô Boom? Eu sou robô Boom, adiciona aqui, adiciona aqui, adiciona aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, um encontro de inscritos, um encontro de inscritos no TUM e tal, adiciona, 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 como que tanta gente conhece a gente no TUM? Como é que é impossível? Calma, calma, pink duck, calma, pink duck, meu Deus do céu, eu não consigo sair, eu não consigo sair, como é que pulo, eu tô preso, galera, entra aqui pra você ficar preso também, como assim, ah não, todo mundo entrou na fonte, todo mundo entrou na fonte, eu pulei de algum jeito, eu pulei de algum jeito, eu não sei, control, falaram que é control, é control, é control, é control, jogabilidade 50 de 10, bora fazer alguma coisa nessa merda, vai, bora, bora ver, aqui tem coisa pra fazer, deve ter né, mas tipo, põe bora no negócio daquele, bora, 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 bora aqui que a gente vai num main game aleatório ó, é, saiko ó, cadê tu? Meu Deus, só multidão vindo aqui ó, meu Deus, olha aqui, vem aqui, roubou o bum, roubou o bum e com isso, vem aqui, me segue, me segue, me segue, me segue, me segue, cadê, 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 cadê que tá indo? Me segue aqui ó, ali pro rato, pro rato verde, entra, 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 cara, eu não sei a gente vai a gente vai eliminando vai ficar todo mundo esperando aqui galera, deixa a gente entrar, deixa a gente entrar tá, eu consegui botar o ano vai me um, vai me um pronto, eles foram a gente vai eliminando, tá ligado? Eeeeh Vai 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 É consegui vai toi Não deu, não deu, não deu Alguém sai pra o Taló, alguém sai pro Taló! Por favor! Por favor! Eu saiu, saiu, saiu! Fudeu! Tá sapato! Eu não consegui! O Taló foi? O Taló foi sozinho Galera, organiza uma fila aqui Ó, fila indiana galera! Filo indiana, fila indiana O Taló foi, eu fui também! NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO Calma, 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 espera por mim, espera por mim, espera por mim. Sai com o p***. O time tá vazio, bora entrar! Entra, o time tá vazio, vai! Vai, 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 vai! Vai tomar, vai tomar! Vai dar tempo! Tô indo! Vai, entra, 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 entra! Vai dar tempo, entra o tempo! Bando de otário! Bando de otário! Conseguimos! Falou, agora uhuuu! Tá, não, esse jogo aqui é legal, esse jogo aqui é legal, é de memória. Legal? Ah, a gente tem que dançar que nem ela. É, é só lembrado do que ela faz. Baixo, pro lado. Pra baixo, direita, assim. Pro outro, pro outro, pro outro. Tá. Eita. Ah, não! Ué! Não, se liga isso aqui, se liga! Ó! Ah, perdi dele. Toma! Toma! O movimento é sexo. Ei, não, olha pra mim aqui rápido, não, olha pra mim aqui rápido, não. Eu bicho, eu tô testando o tamanho do cacimbão. É grande a gente. Ei, para e falar da minha testa. Vamos trocar de distrito, trocar de distrito. Calma, calma, calma. Nossa, juntou! Trinta mil pessoas aqui, calma. Abre o livro, abre o livro e não de escrito, vai. Em qual, vai? Fala rápido. Calma, 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 tem que falar rápido. Guppy Gush, Guppy Gush. Vai, 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 vai. Só vai, só vai. Já foi, 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 já foi. Falou desgraçado. Vai pro trem, vai pro trem, vai pro trem. Nossa, já chegou o robô bom aqui. Vem, vem então. Ai, tá começando a chegar os caras, tá começando a chegar. Aí, vem, 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 meu. Tem minha poder. Vem. Tô chegando pro trem, já tem um cara aqui. Vem, vem, vem. Vem. Não, não. Não, não. Race Game. Race Game. Clique a number, choose wisely. Tá. Não entendi. Clique a number. Clique a number. Tá, tem que escolher um. a é tipo um pera papai tesoura eu acho que é um único número igual que o último único número diferente nós tinha como assim qual sentido o número diferente de pouquinho em pouquinho de que todos os outros voltam três pá a não eu tava muito atrás doida da foto da foto foto fã o que que é isso o górdia eu sou o górdia no górdia no pintar um górdia no tontal até lá embaixo a foto já pode ser mais aqui ó toma 2 nossa ela trouxe o som conseguiu que quatro estrelas não sabia que tinha ó toma toma nossa de novo dois mil nós eu peguei uma desse jeito também aí eu peguei três três estrelas pelo menos a nossa eu peguei círculo é o mesmo que a minha velha górdia no tontal velho como assim como eu ainda ficou menos que eu como ficou menos que eu o atleta diferente é que nenhum do 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 para e panique não a pra cima vai para baixo nossa velha e eu pensando que eu era o criação daquele é o sanduíche vivo né pegar o baú peguei o baú e o baú afundando ali ó eu vou pegar aquele olha esse ratão da água velho o cara que tá jogando com a gente ele é muito pro player doido olha tem que abrir o nosso agora muito alto ai eu entendi o que quem for mais longe não tem que apertar o botão para baixo lado para o outro é o que pode colocar para o outro toma nossa agora vai Agora vai, é o doido. Uuuh, que diabo. Mano, eu passei das nuvens, juro. Nossa, eu também. Eu tô nas nuvens. Eu também, eu passei das nuvens. Eu também, eu passei das nuvens. Eu tô nas nuvens. Nas nuvens. Para o que? Eu quero ver o verde. Não, não quero ver. Pra baixo, pra baixo. Não. Não. Vai pro verde. Nossa, Gold, agora eu fui. Não, para. Eu vou cair no trampolim. Eu tô passando. Pum. Já ganhei. Nossa, que bosta. Mas eu fui meio, como é que tô longe já. Mas tem que cair dentro de alguma coisa ainda? É. É dentro dos target ali. É burro, mano. É, pois toma isso aqui, ó. Falou. Nossa senhora. Vai, 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 vai. Mais uma porrada. Pode, eu caí no verde. Eu caí no vermelho. Ah, já era, já era. Já era, já era. Finalmente, eu entendi isso aqui. Opa, pois toma. Olha isso aqui, Toonscape. What? Que que é isso? Eu sou o da cabecinha vermelha, galera. Vou aqui por baixo que eu ganho mais. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou aqui por baixo que eu ganho mais. Eu morro. What? Galera. Já pensou aí, então. Nossa, não. Nossa, bobeada. Falou. Nossa, velho. O Toon tá com 40 pontos. O Toon tá com 91 pontos. Meu Deus, Toon é profissional nisso aqui. Ele não contou pra mim. Tu abre o tesouro, Toon, alguma coisa assim? Não, eu só fui. Só corri. E aí, vem dançar comigo. Nossa, velho. Parece uma banda de K-pop, a gente, sabe? Os caras dançando no navio do... Mano, o que que tá... Eu não... Eu não sei, velho. Eu... Eu realmente... Eu tô confuso. Tô muito confuso. Tchau. 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 Obrigado.